Paredão Super Fênix A vantagem, falando que é o pegador Ai eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Ai eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou E aí, e aí Yuri, você não é o outro Não Yuri, Yuri que botou ela pra mamar a cara Vamos doidando! Obrigado meu amigo Lúcio de Santa Tereza por ali com a gente Obrigado Lúcio, ele é só privilegiado uma Luciana, tá todo mundo com a gente Meu amigo Edmilson da equipe Vermelhão do Santa Tereza Tá beijando a mina Super Fênix É o Top NG hoje aqui no Réveillon de Santa Tereza Eu saio, viciou no dentinho argolento Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Quero ver! Quero ver! Eu tô tapando o rosto na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, toquinho na costela Safada gostoso do sexo Ela pensa imensa, lembrando o trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta atirar, mas não saio Viciou no leitinho masculino Ela pensa imensa, lembrando o trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta atirar, mas não saio É o party do Super Fênix, sabe? Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Meu amigo é Emily Carvalho Pura Ligua, gente Obrigado pelo carinho Um abração Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Bota pra endoidar E bota pra endoidar É o top DJ Wilkie em Santa Tereza Toma 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 É o pane do Super Fênix, o Wilken! Vai, vai, caqueado, batidão, conhecido pelos quatro cantas Vai doida do Santa Tereza! Meu amigo Lourinho, pura linguagem, obrigado pelo carinho Taque braço a linguagem, cheia da primeira dama Valeuão! Hoje é pra frente, pra frente, ouvir o cabelo Cabeça beriba Quero ver, vai! Meu meia-noite eu sumi, pro couro tá com medo Eu quero ver Santa Tereza! E eu estou samba! Porque minha chega a rę. Não be respirar, pro couro tá com medo O Paredão Super Fênix hoje aqui ó, na sede do Vermelhão em Santa Tereza E o Tapa DJ da Rádio Camponês e a Fema chega como lugarinho ó Pra fazer a onda pra galera, pra fazer a festa Vai, vai, com caquiado vai Caixa d'água, caixa terra do papai Caixa d'água, caixa terra do papai E aí? Menina, tô te olhando, você é linda demais Vou dançando desse jeito, já sei que me saco em fãs Menina, tô te olhando, você é linda demais Fala o nosso professor Marcos, por ali com a gente Obrigado pelo carinho também, valeu! E aí a galera de Traco Ateuá Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água Vai, doida, Diego! Eu sou pai, 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 pai Você tá na caixa d'água Caixa d'água, caixa d'água, caixa d'água, caixa d'água Vai, meu paridão, ó Super Fênixi Caquiado O caquiado vai Vai, vai, vai Quero ver, vai! Eu apaixonei Vai, só o tastinho E vinte e três, é o vingando meu amigo Lúcio aqui em Santa Tereza com o Gaia Saude E claro, já tá confirmada a participação do Top Will que vai ter um mega bingasso aí pra galera Bola amanhã se prepara tudo meu DJ Quero um ver, vai Um e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Vai, vai, vai Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate E o bando Sento, sento, sento No pau de vã Vamo lá Santa Tereza E logo mais tem show pra galera do Maia Saúda Aloncino Tem o show do Robinson Tem o show do Paredão E o Top DJ Tem que ir pra outro lugar Na sua casa ou pra minha vida Você escolhe Vai Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Me vou chegar com o vento no vento Quero ver noida então vai Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Vem o meio de controlado No meu dia escorrego Naquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo E o bando Então Vem ser a minha semana O alô transversal pro João Paulo Júnior O Leandro Matheus Tá aqui com a gente Obrigado pelo carinho também Naquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo E que tal Segurada Nem eu te confiando Guarda com essa sentada Nós tem passada Na garopada Bora começar aí, doida Santa Tereza Guarda com essa sentada Quero ver Meu beijo Te viciar Minha pegada vai fazer não se calmar Debaixo do meu chapéu Não vai mais sair Eu sou o combo Minha galera não pare Não sou perfeito Esse buraco é igual a gente Obrigado pelo carinho Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu Não vai mais sair Eu sou o combo Perfeito pra iludir Se prepara E o boi da Santa Tereza As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota aqui pela chá pra encarar Abadão vermelho com os meus cará E detalhe, o nosso carnaval vai ser Trago até o Neyago Lá na exclusiva já tá confirmado Top DJ Wilk DJ Anderson Reis Arlonzinho O bagulho vai ser doido É o carnaval Bota melada Eita coisa boa Quero ver noida aí tu Vamos lá Santa Tereza Essa jogada a gente não para Essa jogada a gente não para Nós é da Santa Na galopada Bora meu paredão Meu paredão Meu paredão Meu paredão Meu paredão Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você calmar E o top DJ Wilk Não vai mais sair Quero ver Eu sou o combo Eu sou o combo Eu sou o combo Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar Pelo amigo O DJ Quem mandou se apaixonar Pelo amigo DJ tu empinou MP You manda Quem mandou se apaixonar Pelo amigo DJ Quem mandou se apaixonar Pelo amigo DJ Respira fundo garota, respira fundo garota Vai preparando aí maestro Respira fundo garota, ele tá contigo Vai! É pai doida! Vai, vai! Caqueado vai! É o nosso review hoje aqui ó! Da sede do vermelhão! Olha gassão, pacotão aqui na frente, gassão aqui na frente da nave! Do nosso paredão tem que ser agora! Eu só lamento, é só uma botada na novinha uma botada! 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 Bota! 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 Bota aqui! Bota! 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 Bota na popota, bota, bota, bota aqui Bota, 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 bota na popota Bota, bota, bota aqui Que é foda-puj sem amor, sem pra cá, sem sentimento Que é foda-puj, que é foda-puj E eu quero começar com o pé direito, não se vinte e três Eu quero ver ninguém parado aí, ó Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima Que eu quero ver Quem tá feliz, tá feliz, tá feliz, tá feliz Joga a mãozinha pra cima, só que é sincero E só quem tá feliz, e joga a mãozinha pra cima Bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha Quem vai chegar muito chapado aí, bota a mãozinha pra cima Quem se garante amanhecer com a gente aqui, ó Joga pra cima aí, ó Eu vou me apresentar agora Eu vou me apresentar Bora, começando o UK Ser DJ Ser DJ Não é uma tarefa fácil Não é só tocar músicas Ser DJ é o responsável pela sua diversão Pelo seu entretenimento E fazer da sua festa O maior show da sua vida O maior show E por isso estou aqui Pra te fazer viajar No meu mundo do são Eu quero ver a tona mãozinha com a mãozinha pra cima Se não me conhece Bota na mãozinha pra cima Quem tá solteiro, quem tá feliz, aí, ó Quem tá feliz Prazer Quem tá feliz Eu vou começar meu parido Super Fênix Bora, começa, vai Vai Santa Tereza Joga a mão pra cima, joga, joga Pra cima, pra cima Joga tudo pra cima Que eu quero ver Todo mundo quer a mão pra cima agora Joga pra cima E joga pra cima Vai, vai Sente o gravizão Do meu paredão Sente o gravizão Do meu paredão Para a dinamite Que o DJ Bota pra cima E bota pra inoidar E bota pra inoidar Vai estourar Vai estourar Vai estourar E o muito assunto A Tereza Já Três, dois, um Vai Tá pegando fogo Todo, todo Tá pegando fogo Todo, todo Tá pegando fogo Alô, Mery Sai da frente, sai da frente Que o bagulho Um, dois, dois Joga a mãozinha pra cima Três, dois, um Da Põe a mãozinha pra cima E grita Joga Pra cima E o moida Sacode Apoie o moida Só quem tem amigo Só quem tem amigo corno Bota a mãozinha pra cima E joga a mão pra cima E joga a mão pra cima Quem aguenta até seis Amanhã aí, ó Joga 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 E quem vai ficar comigo até Acabar tudo, bebê Bota pra cima E bota pra cima É Põe Noida Vai, vai É mil grau Ó que doido Vai De tanto fuma Maconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma hominésia É Põe Noida E eis E eis E se for da porra Toda eu vou tacar Toda você Vou tacar Toda você Vou tacar Toda você E se for da porra Toda eu vou tacar Vai, vai, vai Vai Vem de guaca Encaixando Na sessão Do tomatum Devagar Razeleirando Até tua perna Fica bamba Vem de guaca Encaixando Na sessão Do tomatum Devagar Razeleirando Fala meu paredão Vai Só quem tá solteiro Bota a mãozinha pra cima E bate na palminha E bate na palminha Eee Bota pra enoidar E bota pra enoidar No 3, 2, 1 Vai Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Vamo lá Santa Tereza A galera não para E não tá aqui Gostei Super Fênix Se ligado pelo galinho Tá todo mundo igual a gente Tá aqui com o Ilk O B DJ Wilk Barulhando todo o estado do Pará Ele mesmo O Tio Bravo E você não é bem Eu quero ouvir Não sei se você sabe quem chegou na cidade Tiro de um doido pra fazer uma mega satanagem É o pop 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 live que te bota na presa Vai adoidado! É só uma gotada na gotada na gotada É só uma gotada na novinha uma gotada É só uma gotada na novinha uma gotada É só uma gotada na novinha uma gotada Vai vai! Olha aí o Navarro é você Mas desse jeito aí você tá me... É o nosso paredeu sub-fílico hoje aqui ó Na sede do BNW em Santo Ateneu Zé E a gente chega no campo do garimbo da voz e ofensa É só uma gotada na gotada na novinha uma gotada na novinha uma gotada É só uma gotada na novinha uma gotada na gotada na novinha uma gotada O convidado vai 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 vai! Amo nekari gurkepari ativu club Eu quero ver mais uma! 3, 2, 1, dale! Conhe o mozinho pra cima e joga! Oh! 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 Pai doida Anderson! Oh! Oh! É mas tu tá solteiro hoje então não tá! Quero ver velho! Eu vou de Filipe Play Eu vou de Palmeiras Tá acostumado com flash É rock doido Santa Tereza O cara no pique o chefe Roupa de clipe com Juliette Olha a passada dos moleque O vai com o jeque E te esquece Quem não conhece tá sem E olha só galera 2023 Já tem data marcada aí no Marau E olha só viu galera Eu vou estapular junto com a Fiorina Acabou o sossego E um sozão pra galera da Dublou Vingarixa O bagulho vai ser doida aí na ilha do Marajó Vai! É a fase impossível de ter Mas nós trocou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano É Pai doida! Vai! 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 Sobe com a pereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro faculdo Fica tudo Vem mulher na putade Vem mulher transse não Fala Olha só corre ela Vai! Com a pereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro faculdo É o nosso Pane do Super Fênix O bagulho é a 써 Hoje é aqui ó Vem mulher transse não Fala Sede do Vermelhão Desce, desce, com a pereleca na minha cara Sobe, sobe, com a pereleca na minha cara Desce, desce, com a pereleca na minha cara Vai, 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 sobe, 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 sobe Ó, com a merda, pega o bobo, ó Ó, sentando, ó, brabo, vai, não começou Eu te cantinho, ela me chamou Pro beco Sofato Vai doidando Super Fênix Obrigado, meu parceiro, DJ Romerson Obrigado, Maia, sou o Darlãozinho, pelo carinho, viu, galera Sabe que é nosso, DJ DJ Rai Lisson Gente, na moral, quem tá gostando, bota a mãozinha abrace-me que eu quero ver Quem tá feliz aí, ó Não, mas tá muito fraca, será que tem alguém do Rema aí, tem? Cadê a minha galera do Leão aí, ó Bota a mão pra cima, e bota a mão pra cima E joga, pra cima, pra cima e dá-lhe sal Sal, sal, sal E a galera do Paissandu tá aí, tá? Cadê a galera do Paissandu? Joga, 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 joga E detalhe pra você que tá apaixonado, tu vai cantar essa aqui, ó Se eu pudesse Quero ver! Para Santa Tereza! Hoje eu me ativo Eu fico em show, DJ Eu vou Vem cá Pra que algum tempo A gente for me casar E agora é que começou A nossa história Oh, que doido! Vou contar a minha história Oh, oh, oh Vai! É tão doido como Oh, oh, oh E aí, bebê? Você é tão perto Ao mesmo tempo Obrigado, meu amigo Lúcio de Santa Tereza O cara que trouxe o Top NG Pela primeira vez aqui, ó Na sede do Vermelhão Junto com o Tornado Prime É, Godobim! É, Godobim! É, Godobim! É, Godobim! Agradecer também o Top NG Agradece meu amigo Edmilson também Que mais uma vez Vai trazer o Top NG Aqui, ó Na sede do Vermelhão Aliás, é o Vigão do Vermelhão, né? Eu vou tá por aqui Bebe, 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 bebe Cara que trouxe o Top NG No Limação, né? Eita, coisa boa! Caixa d'água Terra do Popai Caixa d'água Terra do Popai Vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 você tá na caixa d'água, na terra do pão Vai, 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 você tá na caixa d'água, na terra do pão Marcos Cauê, The Vest, The Vest é um produto Ai meu Deus, eu tô passando mal, tô me tremendo todo com o passinho Vai, vai Eu gosto, eu gosto muito disso, isso é muito legal Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora E você vai, 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 vai embora, na moral Agora é sal, é sal, é sal, é sal Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não Se tu fosse mil graus não era êxera Se tu fosse mil graus não era êxera Sal Se tu fosse mil graus não era êxera Mil graus não era êxera Sal Se tu fosse mil graus não era êxera Sal Sal, 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 sal Quero ver! Tá faltando Sete vindo E as vezes eu já não vou lá com o teu dedo Três, dois, um, mais uma São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem Amores que amagam Banda, banda, era o pai O fenômeno do Melody Amigo, te pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Daí como um louco, louco, louco Comentam que você não dorme mais direito Que tudo é por causa daquela sujeita Olha a nossa patroa tá aqui com a gente E só tem mais amigos Alô, Carmen, da equipe vermelhão Amores Manda um pacote aí, garçom pra eles É rapidinho Pra ela, pro meu amigo Edmilson Tem que ser agora Amores que doem Amores que apagam São amores Amores que patam Amores que ferem Amores que doem Amores que apagam Vai, 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 vai Mas sem ti Não dá pra viver Além do que falar E aqui Eu não vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você Bola meu paredão Não Se brigar Os pitty vão pegar Se brigar Os pitty vão pegar Vai, vai Bora pitty pegar Pega, pitty pegar Bora pitty pegar Pega, pega Os pitty burros já tão mil graus O Bruno Os pitty burros já tão O Pedro Jeanoninho O Deus Tá aqui igual a gente Obrigado, obrigado Obrigado Nós é pitty burro Eu quero ver se tem valente Se quiser trocar Nós toca Se quiser bater de frente Nós é pitty burro Eu quero ver se tem valente Olha onde eu tô, olha onde eu tô Tô aqui no rock dele com as periquita do setor Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Dois pacotes de Itaipava aí garçã Tá no meu peito, bagulho doido de Santa Tereza Tá aqui na frente garçã Os pitch vão pegar Bora pitch pegar 3, 2, 1, dale meu top Vamos lá Tô aqui, DJ, we'll be Tá com cuidado de mim Quero ver, quero ver Tá chorando por aí Eu sei fingir que me esquecer Olha garçã também, brilho doido de assim, o pacote aí pro nosso amigo Lúcio De Santa Tereza, garçã O pacote de Itaipava pro homem, garçã Tem que ser agora Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Quero ver E bebe Agora vai Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin E bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Isso é a Santa Tereza Eu vou contar a minha história de amor Quero ver, boy Foi tão doido como rolou Para a viagem do Santa Tereza Você tão perto e ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance Obrigado minha galera No paridão, tá aqui com a gente No paridão Super fênix O teu olhar no meu Tá todo mundo com a gente Junta e mistura logo mais em home Daqui a pouco eu tenho um maestro de volta É o nosso Réveillon de Santa Tereza Que ao meu lado Procurando o rádio Você voltou Éramos dois ali perdendo o tempo Se eu pudesse voltar, naquela noite eu ia te amar Ei amor, vem cá, daqui algum tempo a gente vai casar E agora é que começou Bora viajando Nós dois precisamos conversar O Natan, o Ariel, o Dário, o Careca, o Nelson, o Wesley da Ponta Alta Tá aqui com a gente, valeu Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro Eu tentei te ligar Não quis me atender E o que chegou E o que chegou 3, 2, 1, só você E o que chegou Vai viajando É o nosso Réveillon de Santa Tereza Fênix 11 e 23, galera Está sempre eu e você 3, 2, 1 A galera vai cantando, a galera vai viajando, bebê Logo mais é o chão do Super Fênix Super Fênix Super Fênix De reacendi a chama aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música que fala de amor Obrigado meu parceiro Edmilson, obrigado Carmin Obrigado galera de Santa Tereza Há dias, meses que não tenho O top DJ DJ Wilkie, o top O meu coração falou pra todos meus amigos Vamo Cuxu, vamo dançar Sonhei Vamo lá, vamo lá Sonhei Pra Voltar ao passado e te gostar Vamo Cuxu e o que? Quero ter de novo os teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe, amor É pra viajar Bora, maia, sua cadeia de gastrado, bora ver A de 20 não deu A de 20 não deu Me enganou, me deixou trechir Sinto muito, não deu Te dei o céu Bora, Gasson, pra coxa aqui O nosso bastinho cliente, um do Tatu, Gasson Aqui do lado o nosso paredão Você me feriu, mas Você veio dizendo eu mudei A detalhe é escolta, bom, Gasson Só chega aí, ó Juro, eu passei Pensando em nada Quero ver, vai A de 20 não deu Eu te aceitar de novo Bora, Gasson Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer Quero ver, Buda Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou trechir Sinto muito, não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer E o que? Você me feriu Ai, 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 ai Vai aquecendo Acabou Ai, 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 ai Acabou 3, 2, 1 E o talibã e o seu mamãe Um abraço pra galera Lá no Flechão O Lenilton, o Lucas O Matheus, o Jameson, o Pedro Lázaro Valeu Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Quero ver, vai Mas não sobrepõe a paixão Tá um pouco tesão Que encontramos na cama Vamos indoidando Uma grama de medo Daqui a pouco eu tenho nosso parceiro DJ Darlonzinho de volta na parada Essa é o maestro Darlonzinho É o nosso review em Santa Tereza Você me chama, tô pronto, eu tenho já Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Querer Quero ver, vai Nem o que? Nem as estrelas Verão como o seu olhar Vou gritar Não vou dormir E te desejo E você é o meu papo efeito Você é o meu papo efeito Você é o meu papo efeito Vai tocar no Yulke Alô meu top DJ Wilke Tá na hora de dar mais um show pra galera E o detalhe vai curtir A galera vai curtir de tudo aqui em Santa Tereza Mas eu quero ver a galera dançar agora, bebê Eu quero ver a galera curtir dançar Curtir dançar Curtir dançar Vai e vai e vai Deixa eu ajudar Vai Santa Tereza Eu vou poder doar Eu vou sair casa amiga O vestido eu vou bater Vai vai Eu vou Vai que é a semana É que hoje eu tô solteiro a vida de bailão tá aí É que hoje eu tô solteiro a vida de bailão tá aí Vai 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 doida no Santa Tereza Vai doida no Santa Tereza Paulinho Mas eu vou de tomar caqui Há bacaqui Há bacaqui Há bacaqui Há bacaqui Há bacaqui Mágico do som 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 Mágico do som